Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem fala é o amigo ganho vídeo Hoje eu estou trazendo aqui mais uma opção de ganho aí no Paypal e GIFT Kart Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal E ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal E caso você queira participar de um grupo que eu tenho no Facebook e no WhatsApp Onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamento de aplicativo O link vai estar na descrição Então rapaziada, no vídeo aqui a seguir você vai estar jogando um joguinho, certo? Bem legal galera, que eu estou trazendo aqui para vocês E se você conseguir, certo? Eu mesmo vou te dar aí rapaziada, 10 dólares Então se você conseguir completar o level, eu mesmo vou te dar 10 dólares, beleza? Então para você ganhar 20 dólares no aplicativo, você tem que completar o level Então eu achei o aplicativo aí na Play Store bem interessante E logo em seguida eu vou estar mostrando para vocês Então pessoal, o jogo aqui é o Venomite Cash rapaziada Você vai ganhar aqui 20 dólares, certo? Apenas se você completar aqui o level É só clicar aqui nessa interrogaçãozinha aqui rapaziada Você completando o level aí, você vai ganhar 20 dólares no Paypal Você vai escolher 20 dólares no Paypal GFK da iTunes, Playstation e Xbox rapaziada Então o joguinho é bem interessante, certo? Aqui vai ter os diamantes, beleza? Aqui vai ter também as skins para você estar pegando no jogo Rapaziada, é só clicar aqui ó Aqui você escolhe qual skin você quer usar, certo? Vamos pegar essa aqui ó Essa laranjinha aqui E é só dar play aqui pessoal Para você estar jogando, beleza? Então eu vou estar jogando aqui um pouco Assim que você baixar vai ter o tutorial aí ó Para você estar jogando, beleza? O jogo é bem interessante E você vai ganhar apenas 20 dólares, certo? Se você completar o level Então para ganhar os 20 dólares aí Você tem que completar o level rapaziada Lembrando aqui que não é muito fácil, certo? É um joguinho bem interessante Com a jogabilidade boa, certo? Eu acabei de achar aí ó Na play story E se você quiser rapaziada Ó, aceitar esse desafio aí Eu vou estar deixando o link na descrição Lembrando que não tem certo link aí ó Para referência, beleza? O objetivo aqui é você completar o level E estar ganhando aí 20 dólares no Paypal Ou GIFT Card Então ó, o aplicativo galera O jogo aqui não é fácil, certo? É um pouco difícil aí Para você estar jogando Então, como eu disse É só você completar o level E estar ganhando aí 20 dólares no Paypal Ou GIFT Card Certo rapaziada? O aplicativo é novo É um jogo novo aí Acabou de ser lançado E resolvi estar trazendo para vocês aí Para as pessoas que gostam de estar ganhando dinheiro Jogando Ou para você que gosta de estar passando o seu tempo aí Jogando também Então, eu não passei nem rapaziada Nem do primeiro obstáculo aqui ó Passei, vamos ter que pular aqui Novamente Pulei rapaziada Certo aí ó Perdi Parei ali no espinho Certo? Então, é um jogo bem da hora Bem viciante Eu vou estar deixando o link aí Na descrição E se eu conseguir Rapaziada Eu trago o comprovante de pagamento aqui E se você conseguir também Eu vou te dar 10 dólares Certo? Então Se você conseguir aí Comprovar que conseguiu Eu mesmo te pago 10 dólares Beleza? Então Se você gostou Não esqueça de deixar o like E inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima Obrigado